Tem manchas que a gente carrega com orgulho por não dirigir ao plantar esperança por ajudar quem precisa É pra essas manchas que existe Homo Novo Homo com biotecnologia anti-resíduos Seu pó ultra fino dissolve totalmente fazendo uma limpeza imbatível e sem resíduos Só o que é bom fica Então pode deixar sujar, que lavar é fácil Novo Homo, porque se sujar, faz bem